Eu acho que sempre uma oportunidade que você junta pessoas para pensar sobre uma questão é importante, ainda mais pessoas voltadas com o mesmo objetivo, que é a melhoria da educação. Eu acho muito bom a ideia do workshop, as pessoas trazem novas ideias e sempre podem agregar na nossa realidade. Um diretor não trabalha sozinho, um diretor tem uma gestão, tem um grupo, tem uma coordenação, tem um grupo de professores e tudo que nos é passado, tudo que nos é oferecido, a gente costuma sentar, nos reunir e passar tudo isso para o nosso grupo. O papel do gestor é acompanhar, avaliar, dar suporte técnico, pedagógico, os agentes que estão envolvidos no cotidiano da escola. O que é que nós vamos oferecer para as futuras gerações, pelas quais nós temos uma responsabilidade imensa? Então nós precisamos todos juntos pensar em opções. Legenda Adriana Zanotto